E aí pessoal tudo bem aqui é o Gustavo e nesse vídeo iremos dar para vocês uma partida de um torneio em diamantes 3 sobre um flash o diamante no qual eles lutaram para ver quem ia ser o melhor da russa e vamos ver que isso aí fique com o vídeo não se esqueça desse like compartilhe e ajude o canal a crescer e sendo com o vitorino contra d'ortão né tvz é um mini torneio de três e basicamente isso aí só os jogadores de D3 que a gente acabou resolvendo fazer esse torneio aqui é isso né bezerrão você tá com um delay na stream 2 minutos bota aí também eu não fala sério bota aí para lá nós estamos aqui em cima representando o cronhost nós temos um jogador ele é o groterrano ele é veterano ele é bombeiro ele é um guerreiro ele é o d'ortão tá e aqui embaixo nós temos jogador vitorino de zang já é velho de guerra apresentando a host em vários torneios já em esse vitorino uns notícias no macro vamos ver o que ele vai fazer uma lenda uma lenda viva-viva quase morta do ser com o f2 e quem vitorino né então ele não é filho bonito em bonito ou se é beleza forte mesmo a vitorino eu posso falar falo sim mas já apresentou até torneio que ficou no lugar de mestre entendeu vitorino uma vez o que vai dar nesse jogo vou colocar no post tal que na minha lá e vou ficar comentando tá fazer um comentário vou colocar no post tal que aqui no discord e um titio titio voz 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 tá já sim agora e agora e aí beleza fora ver como é que vai ser né o zirão dele já tá passando ali pelo mapa olha o cachorrinho que bonitinho né rapaz é que nós temos uma central de comando aqui e o marini que tá passeando atua avançou aqui torino o que você espera desse jogo bezerrão além de ver o zirão tomar uns filhos para meu gato o que você espera desse jogo muito tiro porrada e bomba né aí sim que nem esse agora porra os marines enxeram um rabão dele de giro oi é isso aí já volta já volta já volta aí só já volta é pessoal voltei hein bora ver como é que vai ser aqui o jogo aqui bora ver como é que você olha aqui o que é isso olha aí o não tá fazendo uma fábrica com o reator em o jogador do artão e tá aqui é fazendo dois suzeranos em bastante segnal deus nessa aí né o o google fala pode ir lá e não tô de comentarista aqui para o negócio aqui acabei de botar aqui é que eu vou dar uma aula toda uma aula aqui na minha é sim aula do que tá tá dando e yoga aí sim cara eu quero ver como tá essa aula de yoga depois vou colocar eu vou entrar na jacuzzi aí sim aí você muda a categoria da live para aquela de praia de banho né né é um ótimo é só de pequenininho só de biquinho só de biquinho dele emprestado da sua não vou nem contar de quem a tá foi da minha irmã se tivesse né se tivesse cada mata aqui tá tirando quatro marines depois de suprimentos e é interessante e nós já tá tirando o âmbito até agora não teve nenhuma ação deixa eu ver se tem alguma coisa aqui não tá agora não teve nenhuma ação aqui no jogo muito grande pode ver se for essa vocês são o tempo de português no tempo que eu já não deixei de suprimentos e aí vai perir no e a hora que fala que o som não estava saindo então vem o tempo para o mapa e olha o drop que o jogador foi fazer? Desistiu do drop? Não, o drop continua, olha o drop aqui avançando, vendo como é que vai ser duas Ambu Nabis avançando pra cima do seu oponente, vamos ver como é que vai ser, o que é isso aqui? A rainha só crescendo, olha o drop, vamos lá, todos avançando ali, aqueles Drones que estão atacando o seu oponente, vamos ver como é que vai ser, olha ali, vamos matar, vamos matar, vamos matar, vamos matar, vamos matar, vamos matar, tá com pouca vida, hein, vocês, opa, o drop tá rolando como vai ser a reação, peraí, o exército chegou, chegaram as rainhas, mas não sem antes perder uma tropa, uma, tinha a Mina Viúva no meio, agora que eu vi, não tinha visto a Mina Viúva, e mais um drop pra matar aquela incubadora, essa jogada foi boa, viu, boa jogada por baixo do Hortão, né, ô Bezerra, que basicamente fez um estraguinho bem grande, foi um bom drop, um bom drop, um bom drop, um bom drop, ainda por cima tá fazendo mais estrago, ele vai pegar aquele Tato Bomba saindo, sabe, vai sair Tato Bomba, aí o Tato Bomba, vai ver se como vai ser recuo, e só recuo o jogador, Hortão, hein, lembrando todo mundo que tolei de D3, então não é diamante 1 o mestre, tá, que tá jogando, né, pra ficarem cientes do livro dos jogadores, e, se falo, perder esse, fosse desolvo, é mortal, viu, e, hidralisca, hein, covil de covilhidralisca, tá atiando no tanque de circo lá, ó, vamos ver se vai ser bom isso aí, vamos lá ver, mais avanços, ó, tão agressivo avançando o oponente, hein, olha o Tato avançando, tanque de circo, atacando o seu adversário, tá avançando, tá comando um tirinho, legal esse VCEzinho dele, né, que tá aí no meio, né, VCEI Guerrero com a Broca na mão, né, no meio aqui do exército dele, bem, vamos continuar na ver, porque o jogador do Tato avançando, olha, o avançador do jogador do Tato, ele vai tentando, cada uma maracota é tanque de circo bem posicionado, não conseguiu matar o tanque de circo, matou o tanque, dizendo que o tanque tava bem posicionado, e foi boa pro Tato, bom, o atalho do Tato, mas porém, ainda tem mais, Tato bombas, tem mais Tato bombas, olha aí, olha, mas o avanço, ele testando algum apoio, olha ali, ele recuou como pode, aqueles, aqueles trabalhadores, então, o Bezerra, o que você tá achando do ataque do Tato aí, até agora? Cara, eu acho que ele tá se estendendo um pouquinho, o macro dele tá bem, ele tá esquecendo um pouco do macro, né, tá com pouca economia, mas pode ser que entre ainda, mas pode ser que entre ainda, verdade, agora eu conto o que, né, o Vitorinho já tá com 53 trabalhadores, e já continua aqui, Marines atacando o seu oponente, a central de comando tá ali, foi posta no chão, nós temos ali mais, é, cinco, eu devo suprimentos ali, aqui, só pra fechar a porta ali, tem um buraco na porta, impressão minha, acho que é só impressão aqui, e uma supervidinha tá saindo, o Dorton tem que voltar pra fazer mais trabalhadores, eu tenho que acordar com isso, eu concordo com o Bezerra, realmente, e bora ver aqui, como é que passa aqui, olha ali, aquele tanque de seco, atacando o seu oponente, ele tá mirando, me deu de seco naquele estatus bomba, meu amigo, é muito o estatus bomba, que caiu nessa brincadeira, mas o problema aqui, tanque de seco, armado, não atira pra perto, o problema é esse, mas, velha e snap, jogador, é, Dorton, que matou até agora, somente 17, hein, que estraga, hein, Bezerra, 17, status bombas, é, esse jogo inteiro, o ataque já tá, vai ser controlado já, pelo, pelo Vitorino, já, já vai ser controlado isso aí, o Vitorino já tá com 4 bases, praticamente, a quarta já tá no chão ali, quantidade de trabalhador, agora deu um igualado, que ele perdeu alguns, mas ele tá com um banquinho bom aí, pra, pra repor tudo isso aí, lembra, tem que, a gente vai estar, a gente tá, tá, tá surgindo, ali na base, um incubador a macro, e uma colmeia, né, por parte do Vitorino, né, positivo, o aprimoramento do Vitorino, tá na frente, né, ele tá lutando, ele tá lutando praticamente, essas lutas todas, foram com o aprimoramento na frente, isso ajudou muito na vitória, da, dos engajamentos, o pessoal que tá na live do BZ, já vem na minha live aqui, também via live, viu pessoal, não vai não, vai sim, vai sim, e quem tá vindo aí, e tiver, e não tiver, e quiser um plan muito bom, ir pra host, também, né, ou, ou, o New Masterclass aqui, um novo curso de StarCraft, que nós temos aí, que você vê essa Netflix, compre, com o meu link, ganhos trocadinhos, pra ajudar o canal a crescer, ou também ajudar o canal, com o seu dono, eu também agradeço, que eu tô pesando, primeira parte, vamos lá, ficando aqui, o jogo, e, realmente, que é verdade, hein, furtivo saindo, e agora, o jogador Vitorino, tá com o exército, poderosíssimo, pra enfrentar o seu adversário, e tá avançando, hein, vamos ver, vamos ver como é que vai ser a execução, desse ataque, olha ali, aquela fonte planetária, tá entrando em ação, ele vai tentar, falar se o planetário, não vai tentar, não vai ver como é que vai ser ali, hidralisca, entrando em ação, e, mas o Terino, não pode entregar tudo, com o contraposimento planetária, né, ele fez, não é uma boa ideia, entregar tudo, para aquela fonte da planetária, e tem os mutanos ali, que estão ali, para atrapalhar o seu adversário, também, e recuou, você achou desse ataque, Odortão, ou o Bezerrão, fala meu gato, você achou desse ataque, qual ataque, ou o Peito Ralado, ou o Bezerra, Peito Ralado, te pediu um, um, o Zink Turtle, te pediu um salve, o Zink Turtle, ah, ele tá na minha live, esse, né, ou vai tentar, um drop, o Dortão, um drop, esse drop, pode ganhar o jogo, oh, vamos ver, como é que vai ser, e ele vai ser visto, muito em cima da hora, sim, isso aí, vamos vendo aqui, como é, que vai ser, bora vendo aqui, como é que vai ser, o avanço, olha, o avanço, do Dortão, olha o drop, que vai saindo aqui, meu amigo, ele fez o drop, poderosíssimo, pra cima, do frente ali, olha ali, olha ali, como é que vai ser ali, o avanço dele ali, vai matar a colmeia, rapaz, vai cair, vamos ver aqui, e, a colmeia, dele, acabou de cair, olha o ataque ali, aquele tanque, dizer que vocês estão, entrando em ação, e por cima, ainda entrando em ação, em o Bezerra, que horroroso, hein, Berg, o que eu ia falar, não, tudo está sendo efetivo, esse do drop, né, com essa impressão, o drop, faltou levar tanque, ele tinha tanque na base, ele tinha que ter levado o tanque, para poder armar, quando eu achei, que ia dar bom, é porque, eu achei que tinha tanque dentro, depois que eu olhei, que isso aqui é um, olha, agora que eu vi, que está muito alto, aqui o zoom, meu apelido, o Dortho, é inimigo da economia, é foda, hein, cara, e vai avançando, o Vitorino, vamos ver como é que vai ser agora, esse ataque, olha o avanço, meu amigo, pediu que a sua, quarta base, fosse feita, o Dortho, o Dortho, o Dortho, o Dortho, o Dortho, o Dortho, meu amigo, Minas Viúvas, fizeram o estrago, batendo muito, o status bomba, como é que vai ser, ele está sem o scan, deu o scan, mas também, é assim, né, o Dortho, o Dortho, não era certo, né, antes de ele, em tocar, agora, que o Dortho, já está causando, um estrago, muito grande, no seu adversário, vamos ver aqui, como é que vai ser, esse jogo, vamos ali, avançando, beleza, eu achei que não ia dar boa, mas, deu boa para o Dortho, esse é um jogo, que não dá para entender, né, o Bizeja, se ele tivesse dado, esse drop, antes, ou meu querido, Gustavo Loco, ele teria ganho, esse jogo, a Medivac, estava ali do lado, e do lado, e ali, continuando aqui, olha ali, mais um drop, do frente, e Dortho, parece que, que botou o jogo, matando, do 13, trabalhadores, rapazes, ah, o Dortho vai cair, matou o incubador, e vai, o Dortho, tá, querendo matar, de vez do jogo, tá agressivo, o meninão, exatamente, tá, tá, agressivasso, hein, sim, e aí, e aí, e aí, e deixou daqui o pessoal que vai daqui e olha mais um confronto se aproximou da que o bombas entraram em ação e ia falar que não foi bom para o dortho mas aí a hora que eu vi a segunda mancha as duas manchas que o dortho está fazendo o teste do seu adversário olha ali o ataque vai ser ele que deixou o time ali pra morrer quase não morreu só por causa do curtir mais um golpe fazendo feito em dortho tão agressivo em o bezerro o bicho tá que dá um agressivo só não se esqueceu do macro mas está agressivando sair ao seu dortho jogar né ainda tão que eu sei se é mais é bem agressivo mesmo jogo dele ele vai colocar da quarta base ali ó e a primeira já praticamente acabou segunda para chave de cabo terceira uma fortuna do planetário aqui vai ficar de uma base o adversário também tá né de uma base praticamente vamos ver agora três dois e lembrando que o tempo tem a vantagem da mule né então o rapaz e b3 é bem de trás isso aí como é que vai ser jogo dos lados a beste de o partido jogador ouro vitorino do nortão em ele vai tentando encontrar só por um lado daqui como é que vai ser o avanço marina e marina chamando atirando o marido atirando aqui mas troca só que a função olha esse trabalho se matando aqui nesse ritmo é pior por uma olhadinha a não conseguiu fugir com os trabalhadores eu não sei o que vai dar de boa viu caro 15 a gente ganha esse vez de trade e aí o que eu acho que ganha o e se o vitori não tinha feito mais ler que eu acreditava que ele ganharia né porque ele cancelaria a central de comando e não teria visão né da dor fez mas ele não ele tem muito de gás e não produziu essa agora ele tá do seu play box e o pior é que o oponente já tá chegando avançando não tem jeito para fazer uma incubadora é colocando gás espalhado por aí mas e ele não tá focando não anda com a verdade eu podia voltar com o outro problema é o seguinte né o oponente tem como dobritar então ele consegue matar do oponente a diferença de suplé é absurda tá também tem isso né e agora ele já tá sendo revelado né é mas eu acho que já era o jogo né basicamente o d'orthand mas mente parece que tá conseguindo uma vitória fazendo um a zero nessa melhor de três lembrando que como o vitori não tem dinheiro para fazer para fazer uma base então ele não consegue se esconder do oponente viu gente a regra seguinte você perdeu tudo que você tem mas tudo que você tem fica amostra viu nada fica escondido mas eu acho que esse quadrado estranho aqui ah tá a gente tava tirando tropas ui que isso velho a gente avançando da deus canary a ver eu eu pegue batando ele matou mas olha aquelas matou ele matou só uma furtiva hein rapaz do céu e ajudava a morte eu não fiz o jogo de acesso aqui né basicamente é exército contra exército aliás o d'orthand mas ela vai recuperar do seu adversário lembrando que o d'orthand também tem mule para usar contra o seu adversário que isso arto silope que isso sei lá onde é essa é isso aí galera muito obrigado por assistir nosso vídeo se inscrevam compartilhem comentem acompanhe nosso canal pelo facebook siga-nos no twitter um abraço e tchau tchau